Eita lasqueira Cadê essa merda dessa câmera? Caraca borracha, cadê essa câmera? Quero gravar vlog, mas não posso Olha só Encontro o bilete da câmera Encontro a merda da câmera Bilete de que? 2016, bagulho Caraca, até não encontrei notado aqui Pelo menos Vamos ver a música aqui MC Kevin Estou apaixonado nessa mina Cara de problema Vocês estão ai né seus abestrados Ah então já já eu volto com vocês Tá beleza galerinha E ai galerinha É beleza Eu sei que vocês gostaram dessa entrada ai de vídeo Do Jason Do Jason mistura com Plantador de bilho É eu sei que vocês gostaram ai Então já deixe seu like ai Algumas pessoas eu sei que vão gostar E outras não vão gostar Mas eu queria que todo mundo gostasse Então se você gostou Deixe seu like ai no vídeo Se inscreve no canal e compartilha Tá galera E no vídeo de hoje galerinha Eu vou trazer um conteúdo Conteúdo não Eu vou falar um pouco sobre o meu canal É Então no meu canal Eu vou trazer mais vlogs e trollagens Trollagens Gosta Então eu vou trazer mais trollagens É Vlogs e trollagens Espero que vocês gostam Desses vídeos que eu vou trazer E também eu queria É Divulgar alguns canais Como Marcelo Milken Fuz o nome Marcelo Milken Diverso barra aleatório Matheus1268BR E FantaBR Tá galera Esses canais são super legais Conteúdo muito bom do canal deles Então é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau